Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você da série Famosos que foram casados e você não sabia. Eu achei esse tema super interessante, esse já é o vídeo 2, se você não viu o primeiro, assista na nossa playlist. Antigamente não tinha essa força da internet e muitos desses casais até mesmo se separaram antes dessas informações da internet. E eu achei muito interessante esse tema, esses casais, conhecer esses casais de famosos tiveram essa união e a gente não sabia. Você vai saber quanto tempo durou, se tiveram filhos nessa relação, então acompanha o vídeo. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós vamos começar falando do queridíssimo José Wilker, ele que foi casado com a Renée de Velmont, outra grande atriz de 1976 a 1984. Nesse relacionamento nasceu Mariana Velmont, que é escritora e roteirista. A Renée Velmont, que também é uma grande atriz, ela hoje está com 69 anos de idade. Seu último trabalho foi em 2007 em Paraíso Tropical. José Wilker também foi casado com a querida atriz Mônica Torres, de 1986 a 1996. Nesse relacionamento nasceu a filha Isabel Wilker, que também é atriz. Mônica Torres hoje está com 64 anos de idade. José Wilker faleceu no dia 5 de abril de 2014, aos 69 anos de idade, no Rio de Janeiro. José Wilker também foi casado com a querida atriz Guilhermina Guim. Seu último trabalho foi em 2021, quando ela fez um super papel em Verdades Secretas 2. Uma fantástica atriz. Hoje ela está com 48 anos de idade. José Wilker e Guilhermina Guim foram casados de 1999 a 2006. Nesse relacionamento não tiveram filhos. Vamos agora falar também do casal Mônica Torres e Marcelo Antony. Foram casados de 1997 a 2010. E eles adotaram duas crianças, o Francisco e a Stephanie. Vamos agora falar do casal Raul Cortez e Célia Lena. A relação durou de 1959 a 1961. Da relação nasceu a Lígia Cortez, que é uma grande atriz também. Raul Cortez infelizmente faleceu no dia 18 de julho de 2008, aos 73 anos de idade. O Raul Cortez, seu último grande papel na TV, foi em JK. E a Célia Lena, também foi uma grande atriz de papéis marcantes. Ela faleceu no dia 29 de março de 1997, em São Paulo. Ela tinha 61 anos de idade. Seu último papel na TV foi uma participação em Você Decide. E seu último grande papel foi na novela Mandala. A querida atriz Célia Lena. Vamos agora falar do casal Estênio Garcia e a grande atriz também, Cleide Acones. Eles foram casados de 1958 a 1969. E desse relacionamento não tiveram filhos. Ela faleceu no dia 15 de abril de 2013, em São Paulo. Ela tinha 89 anos de idade. Seu último grande papel foi em 2010 em Passiola. Estênio Garcia, hoje está com 90 anos de idade. É um dos maiores atores do Brasil, com certeza. Seu último trabalho foi em 2021, em Filhas de Erva. Teve duas filhas, a Cássia Faro e a Gaia Faro. Fruto do relacionamento, a querida atriz Clarice Piovesan. Clarice Piovesan, hoje está com 77 anos de idade. E seu último papel foi em 1990, em La Mama, uma grande atriz. Eles tiveram um relacionamento de 1968 a 1983. Ela hoje mora na Holanda, grande atriz. Vamos agora falar do querido casal Sidney Magal e Solange Couto. Eles tiveram um relacionamento de 1972 a 1982. Sidney Magal, hoje está em plena atividade, com 72 anos de idade. E a querida Solange Couto, a eterna dona Jura de Uclone, com um grande papel na sua carreira. Hoje está com 66 anos de idade. E seu último trabalho foi em 2020, no Tô de Graça. E também chegou a participar também dos Rony, também em 2020. Querida Solange Couto. Vamos agora falar do querido casal Fábio Júnior e Guilhermina Guinli. Eles viveram um relacionamento de 1993 a 1998. Hoje o Fábio Júnior está com 68 anos de idade. E a querida Guilhermina Guinli está com 48 anos de idade. A Guilhermina Guinli também foi casada com o nosso querido ator Murilo Benício. E hoje está com 51 anos de idade. Eles tiveram um relacionamento de 2007 até 2011. 11 Murilo Benício com 51 anos de idade. Seu último grande papel está sendo agora em 2022 em Pantanal. Fazendo o Tenório, grande ator. E o Murilo Benício é um dos campeões aí em morar junto, hein. Querido Murilo Benício. Vamos fazer aqui um rápido... Porque pra mim, o casamento no papel é a mera formalidade. A partir do momento que a pessoa mora junto, tem esse respeito. Eu considero como casados, né. Ele também namorou. Em 1995 começou a namorar a Alessandra Negrini. E foram morar juntos em 1996. E tiveram o filho Antônio Alessandra Negrini. O relacionamento terminou em 1999. Na época, eles haviam terminado de gravar juntos a novela Meu Bem Querer, como protagonistas. No ano de 1997, ele conheceu Carolina Ferraz. Na novela Por Amor. E ficaram amigos. Mas na época, Carolina era casada. Em 1999, Carolina já estava separada. E eles iniciaram o namoro. E foram morar juntos. Mas a relação terminou em janeiro de 2002. Morou junto também com a Giovanna Antonelli. Antonelli, seu pai romântico da novela O Clone. Começaram a namorar em 2002. E poucos meses depois foram viver juntos. E infelizmente, em 2004, se separaram. Se separaram por alguns meses. Mas se reconciliaram. Tiveram filho, Pietro. Em 2006, Murilo começou o relacionamento com Guilherminha Guile. Também foram morar juntos. A união terminou em julho de 2011. Ele também morou junto com a querida atriz, Débora Falabella. E eles mantiveram aquele segredo durante a novela Avenida Brasil. Mas já estava rolando aquele clima. E eles moraram juntos por sete anos. E ele também se relacionou com a autora Manuela Dias. Chegando ao fim em junho de 2020. Após quase um ano juntos. Então, Murilo Benício. Esses aqui eu não vou nem colocar na capa. Pra não encher muito a capa. Mas a gente vai fazer esse resumo pra você da vida do Murilo Benício. Vamos falar agora do casal Marcos Rica e Adriana Esteves. Tiveram relacionamento de 1994 a 2004. E juntos tiveram seu filho Felipe Rica. O Marco Rica. Hoje está com 59 anos de idade. E seu último grande papel foi em 2021. Em O Lugar ao Sol. A querida Adriana Esteves. Queridíssima atriz. Hoje está com 52 anos de idade. E seu último grande papel foi em 2019. Em Amor de Mãe. Belíssimo casal, né? O Marco Rica hoje é casado com a querida atriz Lully Miller. E seu último papel foi em Milagres de Jesus. Fazendo Sara. Registrando também aqui o Vladimir Bristeter. Que é um grande ator. Eu gosto muito dele. Acho um ator fantástico. Hoje está com 45 anos de idade. Ele se casou com a cantora Jenna Carla Ribeiro. Teve a filha, a atriz Agnes Bristeter. Em 1997. Infelizmente sua esposa faleceu com apenas 28 anos de idade. Em setembro de 1999. Vítima de Porfíria. De 2000 a 2003. Teve seu filho Vicente. Com a querida atriz Adriana Esteves. Quem se casou em 2006 e vive até hoje. O querido ator. Seu último trabalho foi em 2021. Quanto mais vida, melhor. Papel muito bom. Gostei muito dele fazer. O jogador de futebol. Neném. Gostei muito. Luiz Gustavo. Que ator fantástico que nos deixou. Infelizmente. Ele foi casado com a Dizirê Vignoli. Felizmente o Luiz Gustavo faleceu aos 67 anos de idade. Mas nesse relacionamento nasceu a Jéssica Vignoli. A atriz Dizirê Vignoli. Também foi uma grande atriz. Eu lembro muito bem dela. Anos grande papel. E foi em Que Rei Sou Eu. Ela faleceu em 21 de janeiro de 2018. No Rio de Janeiro. Dizirê tinha apenas 52 anos de idade. E seu último trabalho foi em 2000. Em Vidas Cruzadas. Luiz Gustavo também foi casado com a querida Mila Moreira. Uma grande atriz modelo. Também nos deixou. Ano de 2021. Mais precisamente no dia 6 de dezembro de 2021. O relacionamento deles durou de 1971 a 1973. A Mila tinha 75 anos de idade. Desse relacionamento não tiveram filhos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu gostei de fazer. Muitos casais realmente, verdadeiramente, eu não sabia. E já tinham se relacionado. Obrigado a você pelo carinho. Você que assistiu o vídeo a última segunda-feira. Deixou seu comentário, a sua cidade. Muito obrigado. É um alô super especial pra você. Que foi o vídeo famosos que você não lembrava que tinha falecido. Parte 5. Nosso amigo Gê Moraes. Muito obrigado. O Edney da Vila do Paraná. O Antônio Napoli. De Monte Carmelo, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. Vitor Mariano, JB Desenhos. Lá do Distrito Federal. O Caio Ceará, que é de Fortaleza, mas mora no México. Janete Cinzato Vital. Deus no coração. Jorge Custódio de Souza, sempre com a gente. A Irene Marques, Estação das Flores. Obrigado. Maria Zélia de Melo. Elisângela Cândido. Gabriel Nogueira, sempre com a gente. Bruno Madeira. Meire Lazier, nossa querida amiga. José Asmila, lá de Saquarema. Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O Vardo Carvalho, obrigado. A Maria Joaula, sempre com a gente. Obrigadão pelo carinho de vocês, tá bom? Sempre acompanhando o nosso trabalho. O Josuel Procópio de Oliveira. O Arthur, também com a gente. Estorrone, meu querido amigo. Aurora França, um beijo no coração. O João Jerônimo, obrigado. Cláudia Gomes. Luiz Antônio Dias. O Edmar Mor, de Blumenau, Santa Catarina. Sempre acompanhando a gente. O José Santos Oliveira. O Nelson Petrone. O Mendes e Simone, esse casal maravilhoso, tá sempre acompanhando a gente. Kelly Cristal Feitosa. Maria Helena Vilas Boas. Beijo no coração, minha querida. Beijo mesmo. Fico muito feliz com esse carinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Abraço. E até o próximo vídeo do canal Eurizaldos. O seu canal de homenagens.